Oi pessoal, hoje vocês vão participar mais uma vez de um processo criativo. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, já vou gravando porque às vezes não sei se eu consigo reproduzir de novo ou se vai dar certo ou não, então se esse vídeo tá no canal é porque deu certo. Oremos. Eu tenho uma plantinha pendente que eu queria muito fazer uma gaiolinha para ela, para deixar ela pendurada. Ela tá na minha prateleira e eu não achei nenhuma lata para conseguir fazer a gaiolinha. A única coisa que eu tenho aqui, isso daqui era uma garrafa de 5 litros de cloro. E como intuito aqui é reciclar, né, é bem legal usar o que ia para o lixo. Eu já tentei pendurar, há muito tempo atrás eu tentei pendurar essas garrafas, só que ela resseca e quebra. Então eu já aprendi a lição, né, não vou fazer furinhos aqui e fazer uma gaiolinha toda bonitinha assim para minha plantinha despencar no chão. Eu vou tentar fazer um suporte assim e fazer a gaiolinha só no arame sem prender aqui nesse potinho. Vamos ver o que vai sair aí. Já comecei aqui cortando um arame. A circunferência desse potinho aqui é de 51 centímetros. Eu cortei um arame galvanizado numeração 16 com 54 centímetros e fiz aquele ganchinho que a gente já fez naquela outra gaiolinha, ó. É um ganchinho eu viro para o lado e o outro eu viro para baixo. Esse aqui ficou meio para o lado, mas é só um jeito de travar, ó. É só para travar esse anelzinho aqui e depois aperto aqui com um alicate. E eu nem desenhei nada, eu vou montar aqui com vocês na hora. Vamos ver o que vai vir. É, eu cortei esse daqui é um arame galvanizado numeração 16. Cortei com 21 centímetros, porque eu quero fazer assim. só para segurar o vasinho aqui, o potinho, né, o vasinho, para segurar aqui em cima. E aqui por fora eu vou trabalhando a gaiolinha. Para prender esses araminhos aqui, eu cortei três, né? Vou ver se vai precisar de mais algum. eu só vou virar assim, ó. Vou prender ele aqui nesse arame mais grosso. Cortei com 21, mas podia ter cortado até com menos, ó. Sobrou bastante aqui. Depois dá para cortar o excesso. Vou vir aqui para ficar bem presinho. Vou enrolar ele aqui. Eu tive essa ideia... Ontem à noite eu não conseguia dormir. Acordei, era três horas da manhã. Acredito que era para rezar. O marido que fala que quando a gente acorda três horas da manhã é para rezar. Aí eu rezei. E Deus me abençoou com essa ideia. Então eu tenho certeza que vai dar certo. Por isso que eu já estou até filmando. aqui. E a gente coloca todos na mesma posição porque depois a gente vira, ó. E aqui fica mais baixo do que o arame de cima. E aí a gente encaixa esse potinho aqui. Vocês vão entender o raciocínio depois. Eu vou fazer aqui e já volto. Vou prender todos. Gente, desconsiderem a unha suja de terra que eu estava fazendo os replantes na estufa e vim direto para cá. Estava precisando fazer isso já. E eu falei uma coisa errada. Me desculpem, eu fico nervosa na hora que vai gravar. Esse arame que eu fiz o anel é o arame 14. No arame, é do menor para o maior, é mais fino. Então o 14 é mais grosso que o 16. O 20 é mais fino que o 16. Esse aqui é o 20, que a gente vai usar também, tá? Então as numerações que eu estou usando aqui é o... Vou começar aqui, ó. É o 14, arame 14, arame 16 e o arame 20, que a gente vai usar. Com o arame 14, eu cortei 3 alças, ó. Que depois vão virar 6, né? Cortei 3 alças com 60 centímetros. Agora a gente vai ver se consegue prender aqui. Vamos ver. Ah, olha só a gente que ficou. Vou montar o círculo bem bonitinho. Mas o primeiro é sempre um protótipo, né? E aqui, ó, o que eu falei. Eu coloquei todos os arames que eu fui colocando um em cima do outro, né? Fazer um X. Todos desse lado. Que aí quando vira, fica pra baixo, ó. Depois o potinho vai encaixar aqui em cima. Assim. Agora vamos ver se eu consigo prender essas alças aqui. Esse arame 14, ele é grosso. É meio difícil de dobrar aí. O 16 é mais fácil. Só que ele... Eu não gosto de fazer as alças das gaiolinhas grandes com o 14, com o 16. Porque ele deforma muito fácil. Já o 14, ele é mais grosso. Então, pra deformar é mais difícil. Então, pra deformar é mais difícil. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, eu não sei se eu acabei de estragar a gaiolinha, mas eu tentei fazer igual a última gaiolinha. Que é essa parte aqui mais estreita e a parte de cima arredondada. E aí vocês viram que eu fui pegando o alicate e fui fazendo assim pra dentro, ó. E aí Porque como o arame vem todo arredondado, né, todo... Ele já vem assim, né. Aí... Vem... Ele vem assim. Então, pra deixar ele reto, dá um trabalhinho. E eu acredito que a parte mais difícil passou. Eu acredito. Agora é só arrumar aqui os arames. As alças. E antes de prender as alças, eu tenho que colocar o vasinho aqui dentro. Senão, depois eu não vou conseguir colocar. E agora eu vou prender as alças aqui pra travar. E ver se eu consigo terminar de arrumar elas. Eu vou travar as alças aqui com arame 20. Vou travar e depois eu vou ver se eu consigo travar lá embaixo também, porque tá correndo. Eu vou prender bem aqui. E vai passando entre um arame e outro. Entra uma alça e outro. Puxando. 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 Ele é bem melhado esse arame 20 aqui. Tchau. 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 todo mundo alinhado. Coloquei o meio, e para ficar todos do mesmo tamanho vou colocando um em cima do outro. Vou colocar um pouco maior, só vim aqui, olha. Mas é legal que dá para regular. Qualquer coisa, se oito centímetros e meio ficar pequeno, dá para abrir ou fechar. Fechar assim, ou abrir. Dá para a gente regular a hora que for colocar ele na gaiolinha. Eu vou fazer todos aqui, para prender do mesmo jeito que a gente prendeu as outras, tá? Ganhando de dois em dois, vou prender com o fio 20, e já volto. E deu certo. Os arabescos aqui em cima ajudaram bastante para todas as alças ficarem com a mesma distância. Agora eu vou fazer embaixo também, só que na parte de baixo eu vou colocar um arabesco diferente. Diferente sim, que eu já usei nas outras gaiolinhas, mas é diferente desse daqui de cima. É esse daqui, olha. E para fazer esse daqui eu cortei um arame 16 com 25 centímetros. E aí, eu não estou mostrando como prende, gente, porque eu acho que já está ficando muito repetitivo. Esse daqui é o quarto modelo de gaiolinha que eu estou postando aqui no canal. Então, quem vê todos os vídeos acaba que fica muito repetitivo. Se você acabou de chegar aqui e está encontrando esse vídeo, né, primeiro acabou de chegar no canal, é só ir lá dar uma olhadinha nos outros três vídeos que eu mostrei, que eu ensinei a fazer a gaiolinha, que eu mostro em todos, tá, como que eu faço a união dos arabescos. E esse daqui também, olha, a gente torce para um lado, para cima, e depois esse daqui para o outro lado. Eu fiz com 25, que é só para ficar com mais voltinhas, tá, que eu acho que fica charmosinho. Mas ele tem que ficar com 8 centímetros e meio, a mesma coisa do arabesco de cima, tá? E aqui a gente vai regulando para ficar todos do mesmo tamanho. E é isso. E das outras vezes, né, dos outros modelos de gaiolinha, eu colocava sempre um para cima e um virado para baixo. Dessa vez eu vou colocar sempre assim, na mesma posição. O que está para cima e para cima, o próximo que está para baixo, eu vou colocar para baixo. Vamos ver se dá um efeito diferente quando tiver terminado. Vou prender aqui e já volto para mostrar. E ficou assim, gente. Eu gostei mais do que eu imaginava. Eu acho que vai dar um efeito bem legal quando eu plantar. Não sei ainda se eu vou tentar ou se eu vou deixar assim. Depois, no final do vídeo, vocês veem. Eu só vou fazer o lanchinho daqui de cima para pendurar ela. Que é rapidinho. Cortei um arame 16 de 30 centímetros. Cortei um arame 16 de 30 centímetros. Agora eu vou prender aqui e eu volto a mostrar para vocês quando já estiver plantadinha, tá bom? Essa daqui é a plantinha que eu estou querendo plantar naquela gaiolinha. Ela está num substrato que é muito poroso, ó. Tem bastante perlita, casca de arroz, carvão. E ela eu percebi que não gostou muito. Até que ela se desenvolveu bem. Mas eu, como não tenho o costume de regar muito, ela acaba passando sede. E seca os galhinhos daqui, ó. Então eu vou replantar um substrato que tenha mais terra. E aí 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 E aí